Esse é um tradicional café aqui da Tunísia. Como o pessoal do fórum está chegando, ele já tem mulheres sentadas, mas é uma cena atípica. Em geral, eles são frequentados apenas por homens, principalmente na parte interna, onde se servem bebidas alcoólicas. Aqui, na parte interna. Na parte externa, não tem bebida alcoólica. Então, à vista geral, para que vocês conheçam um pouco mais de Tunísia da Tunísia.